Tome cuidado, nova monstra no segundo andar, aê, Carlão do Mansão N aqui, ó, ouça o podcast Mansão N, aí ó, ouça o Mansão Flash, cara, olha lá, bom filme, bom filme, Tito, e aí Tito, beleza, cara, veio aqui fazer amizade com quem? Com Tarzan, pode aparecer no vídeo, doutora? Aê, como é o seu nome? Carla, a Carla veio aqui brincar com o Tarzan, apresentar o Tito, mas eles não estão fazendo muita amizade não, né, ei Tarzan, ei Tito, ei Tito, olha o Jason, e aí Jason, dá um oi Jason, oi gente, não, porra, as pessoas te clamam, Jason, porra, clamam muito, as pessoas foram peladas na cama, que isso, Serginho, porra, só, porra, maravilha, só alegria, né, O Serginho, ó, já veio pegar as novidades do mercado, exatamente, porra, Serginho, vamos abrir umas caixas, Serginho, vamos abrir umas caixas, vamos, porque tem coisa do Serginho aqui, ó, nessas caixas, Jay, segura aqui, por favor, o Jay já pegou o Bataranga aqui, puta, sabe qual o erro, meu, Eu não coloquei gel no cabelo, não tô cara do Jay e Renan Bolsonaro lá, o Bolsonaro da CD4, pega uma bandeira pra chorar, assim, tem aí? Não, achei só pegar uma bandeira, está na loja errada, é, ó, então é isso, vamos na continuidade, eu nem me mexi nas caixas de ontem, mas já chegou aqui, novas caixas da editora Conrad, Nossos queridos amigos da Conrad, mandaram aqui pra gente as novidades aqui, e coisas que eu tava atrasado pra pegar, ó, então aqui, ó, nas montanhas do terror, Olha, Junji Ito, Junji Ito, Junji Ito deles, eu vou pegar, eu vou levar esse Junji Ito pra autografar lá na Comic Con, aparentemente é só a arte do Junji Ito, que louco, hein? Parece que é uma história só, cara, ah, é uma historinha, é, o roteiro de Junpei, não é que ele é só a arte pelo país, roteiro de outra pessoa, que loucura, vem, temos então aqui, não apenas Junji Ito, mas, Mimika Ito, Akemi Inokawa, Daisuke Imai e Akihito Yoshitomi, com desenhos do Junpei Azumi, tá? Aqui, então aqui chegou também, reposiçãozinha do Blum, Blum, é, fofo, todas as aventuras do Margo, que é um, um livro, sobre todas as aventuras do Margo, Aqui, ó, reposição do melhor quadrinho nacional, de 2022, eu acho, 2022, Sonionauta, maravilhoso gibi, do meu amigo Shumizumi, coisa boa demais, Deixa eu ver, essas caixas da Kondi são muito grandes, cara, são muito profundas, e aí eu acho que tem mais, ah, tá, a segreda da, a segreda da Bilierich, Bilierich, tinha acabado aqui também, você já esteve aqui, né? Já esteve, agora, já está de novo, Olha aqui esse daqui, esse daqui é Blum Into You também, é, só boa, olha o Laila Star aí, Serginho, Mas já peguei, já pegou, já? Esse é o Serginho, é bom? Já li, é bom, é bom, todo mundo tá falando bom pra caramba, tem pra caramba, E aí, rapaziada, ó, tem uns caras que ficam comentando no vídeo aí, vamos dar, vamos comprar na moça pra pagar uma bermuda pro Gui, Ó, tem que pagar mesmo, rasgou essa outra aqui, e eu tô sem cueca, tô tendo que usar só uma canção, Hoje veio uma rapaziada, a gente tava conversando aqui, tava com as pernas cruzadas, falei, rapaz, eu acho que eu tô com saco de amor, Meu situation, cara, ô, compra aí com nós, por favor, mano, pelo amor de Deus, cara, Se quiserem mandar uma capa pra cá, se vocês não querem ver meu, os material aqui, você manda, Olha, filhos de Alhambra, finalmente, Serginho, acho que a gente tinha pegado isso aqui, Serginho, Aqui, então Alhambra, veio, aqui, ó, uuuh, esse aqui também é novidade, hein, João Buscamar, já vai ser dois pedidos do Serginho, eita merda, hein, Olha, esse aqui é legal, hein, chileno, escrito e desenhado por Félix Vega, João Buscamar, ó, bem louco, vamos abrir pra ver a arte, vamos abrir pra ver a arte, Vamos ver qual que é a arte intrínseca desse quadrinho aqui, ó, gostei da guarda aqui, ó, no fundo do mar, o cara correndo, né, tem umas cenas picantes, Tem cena picante, é? Tem sexo, ó, desenho bonito, hein, Já abrimos numa cena de sexo, ih, rapaz, olha, tem uma moça, Parece que muda o arte finalista aqui, o colorista, sei lá, Ó, cheirão de tinta, gotoso, uuuh, cheirão de tinta, eita, já vi ali, o, eita, Eeeeee, rapaz, E o tempo vai derrubar, né, Uuuh, meu, vou levar um pra mim pra eu ler, hein, velho, Olha, então essa caixa aqui é tudo rua Buscamarles, Esse aqui, se ele vai buscar nesse, esse mar, tá, tá promiscuo, hein, Vamos mandar bala, ó, rua, Você tá indo bem demais, Pô, eu achei que ia chegar Polini hoje, não chegou, deve chegar segunda-feira, Então segunda-feira deve chegar o quê? O Batman Terra 1, É, e mais outras coisas, E o Superman de aço, lá, o nosso, lá, O Cavaleiro de aço, acho que é, Cavaleiro de aço? Não, não, eu queria o, é, Aérea Espacial, Aérea Espacial, Superman Aérea Espacial, Você pediu? Você sabe que eu fiz o pedido, outro pedido em posição ontem, eu acho que não tinha, Acho que acabou, cara, provavelmente acabou, Eu vou dar uma olhada lá, Eu vou mandar pra menina lá, Ó, o Mouse Guard também, Qual que é? Tá, bom, plano 1 e o 2, Mouse Guard, Eu não li, cara, Esse é bom, Esse é legalzinho, viu? O seu Otávio adorava, Cara, Ele falou, É muito louco, Tá bem feitinho, Sabe que você tá cortando ao contrário, Com o Batman Mimbo, Aqui, ó, O Goya Saturnalia, O Goya aqui, em quadrinhos, Esse aqui é bom, é? É bom, Straight Toasters do Bill 520, Será que é legal pro cara? Bill 520, Aí aqui, Olha lá, É divisão, Coisas que não esqueci, Dando na Laerte, Então, Aqui, Coisas, Da Laerte, Ó, Aqui, Compre um monte desses, De 10 reais, Do Max Andrade, Meu amigo, Pré, O drama da escolinha, Eu gostava desses pré-escolinha, Era bom, Olha isso, Idade boa, Aqui, Que era a idade, Onde você era jovem, Era jovem, Criança pequena lá em Barbacena, 9mm de distância, Do Paulo Bruno, E a noite dos palhaços mudos, A noite dos palhaços descabelados, Da Laerte, Primo, Primo, Do Medeiros, Que é do autor, Sopa de Salsicha, Muito legal, Ó, Edição definitiva, Do Bendita Cura, Ó, Capadura, Ó, Capadura, Legal, 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 Legal demais, E aqui, A gente tem também, O Cazar, Cizar, Chester Brown, É o Bob Brown, O Bob Brown, Ó, Então aqui, É sobre o Putin, Muito legal, Bem, Chegaram essas quatro caixas aqui, Da Conrad, Tá, Com essas novidades maravilhosas, E aqui, Ó, As escapadas do Sr. Lopes, Essa daí, Você descobriu ser a nossa? É nossa, É nossa, Tudo nosso, Nada deles, Tudo nosso, Tudo deles, Tá, Do Horácio Altuna, E Carlos Tríbia, Pô, É isso, Serginho, Você vai pegar o Mônica, Serginho? Eu já peguei, Pega de presente, Eu não sabia, Pô, Eu sempre peço, Você veio já? Já li, Li, Já, Já, Terminou? Terminei, Eu não, Eu não tô lendo, Eu tô aqui na hora, Eu tenho que ler de novo, Eu tô aqui, É, Eu tô aqui, Eu vou começar a incidente agora, Só que, Por quê? Porque eu tô com medo de ficar órfão já, Cara, Tô gostando muito, Cara, Teve uma história, Essa história aqui eu li duas vezes, Mano, É mesmo? Porra, Essa daqui é muito louca, Mano, Nossa, O cara volta pra cidade dele, Chega lá, A cidade tá tudo meio fantasma, Assim, E aí tem uns, Umas pessoas com pele azul, Assim, Estranhas, Ele acaba virando meio que um herói, Né? É, É, No fim ele virou um herói da parada, Ó, Muito da hora, Mônica, Pode pegar que coisa boa, Ô garoto, Vem cá, Vem cá, Não acredito, Ó o mestre, Ó o mestre, Ó o garoto aqui, É, Que louca no pedaço, Churrabito, É, Esse é, É dado pra caramba, Cara, Esse é dado, E aí, Tudo bom, Feio? Aí tá, Beleza, Mano? Ó, Feio já apareceu em vídeos aqui, Ele é lá na Comic Zone, E ele trouxe, Olha, Bem na hora, Meu vídeo, Será? Será? Será se é? Será se é? Eu já perdi o meu batarangue aqui, Vamos ver, Mas antes da gente abrir o Sequelas aqui, Ou essa caixa, Porra, E o Ferreira está amontoado, Meu? Operou ontem, Mas ele já está bem, Já está bem já? Ah, Está em casa já? Tá, Tá, Então, Novidades aqui no nosso vídeo, Em primeira mão, Caraca, Deu algum dor nas costas, Pé dentro aqui, Ah, Que pariu, Tem que tomar água, Só na cirurgia, Para tirar, É mesmo? É, Esse é grande, É, Mas ele já está bem, Operou ontem mesmo, Já recebeu o Alph, E agora está descansando em casa, Agora tem que ficar uns 5, 6 dias, De molho, Só de molho, Ó, Então, Você aí, Tome muita água, Tome muita água, Porque a água, Esvazia as pedras no rio, Vamos ver aqui, Então, Em first hand, Oh, Que pariu, Sequelas, Olha, O Chipotec, Aqui, Ó, A vida é uma piada, Não, Agora, Vou interpretar aqui, O Muto, A vida é uma piada, De mau gosto, Fiz igualzinho, Muito bom, Muito bom, Faltou uma porrada na mesa, Porra, Vamos ver aqui, Ó, Caralho, Ó, É do capa preta, Olha, Olha que da hora, Pô, Ficou muito mais completo, Do que o outro lá, O DDV, O original, Nossa, Muito louco, História do sequestro, Ah, Tá aqui, História do sequestro? Ah, Caramba, Ô, Isso daqui é muito legal, Esse pato camaleão, Ele, Ele vai, Mudando o traço dele, Imitando os caras que ele gosta, Tipo aqui, O Breccia, No jeitinho Alberto Breccia, Então ele emula o traço dele, Aí aqui ele emula o traço do Hal Foster, Mano, Do Príncipe Valente, É, Aí, Vamos ver o que mais aqui, Ó, Do Munhoz, Olha, Tô louco, Tardy, Quem mais? Chester Gold, Olha, É do, Como é que chama esse cara aqui? Nossa, É do detetive, É, Dick Tracy, Dick Tracy, Salinas, Olha que legal, Mano, Ô, Angeli, Opa, Manda bala, Erge, Olha, Mano, Dave McKinney ser, Dave McKinney, Caralho, Meu, Esse cara aqui é um gênio mesmo, Olha só, Sai sobre a bobeira, Olha que loucura, Olha, Olha aqui, O Bortoloto, 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 Olha que doido dele, Porra, Esse quadro é bugitinho, Lá na casa dele, Já vejo, Meu Mendes, Tem algum lugar aqui a história do sequência, Não é só se ver no sumário, Vamos ver o santo sumário, Se você quer ver, Você vai fazer o que? Você vai comprar aqui, Os sequelas, Aqui na loja Mostra, Que vai entrar aí, Com pressão de desconto, Outra coisa, Deixa eu só pegar uma aqui, Só para fazer, Não para fazer, Não está separado aqui, Mas é só para fazer, Uma, Uma, Uma apreciação aqui, Vamos apreciar, Vamos apreciar, Olha aqui, Olha aqui, Ei, Moludo, Olha a apreciação aqui, Olha a apreciação aí, Coleção completa, Coleção completa, Olha que maravilha, Comic Zone trouxe aqui, Já quatro, Mutarelli, O restante aqui da Companhia das Letras, E olha, Só coisa boa, Only the good stuff, Graças a esse cara aqui, Incrível, Esse é o cara, Comic Zone, Esse cara aqui, E a Comic Zone, Muito bom, Muito bom, Ei, Tarzan, Vamos pegar, Tarzan, E a garota, Roubou, Olha o meu roubo, Olha o meu roubo, Ei garoto, Ficou até no chongo, Né, Ei, Seu safado, Ele é, Meu, Ele está correndo, Para cima e para baixo, Agora, Ele está, Ele está na cavalo, É assim, Olha, Ficou a boca ali, Olha, É, É um lugarzinho, No chão dele, Ali, Que eu estou fazendo, Faz de cheiro, Faz de cheiro, Ele, Ele, Assistou, Olha, Então é isso, Mais uma tarde aqui, Na Loja Mostra, Vem se divertir conosco Jibes novos Que maravilha Serginho, Tarzan E o Tito O Tito tá ali Cruze, cruze, cruze